Olá, meus amigos, gravando mais uma inédita aqui para vocês da minha autoria. Geralmente as músicas que a gente compõe, que a gente faz, são músicas baseadas assim em uma imaginação. Você imagina o personagem, o que pode acontecer com o personagem, você coloca no lugar dele e decanta a situação. Mas essa música que eu vou cantar agora para vocês é uma música que é um fato real, que está acontecendo atualmente e já vem acontecendo alguns anos atrás. A falta de emprego, a falta de dinheiro no bolso de quem está desempregado, porque o dinheiro está aí de monte no banco e no bolso de muita gente. Mas o bolso do trabalhador está faltando, né? Então tem pessoas que levantam de madrugada, coitado, não tomam café, não tem o dinheiro da condução, às vezes saem a pé realmente nas portas das empresas procurando se tem vaga e tal, né? Então essa música que eu vou cantar, ela fala desse assunto, porque agora depois dessa pandemia o negócio ficou pior, não é verdade? Pois vamos lá. Todo dia saio cedo à procura de emprego, me levanto com muita disposição, às vezes nem tomo café, quase sempre ando a pé, não tenho dinheiro nem pra condução, às vezes nem tomo café, quase sempre ando a pé. Não tenho dinheiro nem pra condução. O que é que vou fazer pra pagar o aluguel? Sei que vou ser despejado, que situação cruel. Tanta conta atrasada, devo até o armazém. A água já foi cortada, vão cortar a luz também. E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel? E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel? Sei que vou ser despejado, que situação cruel. É que vou fazer pra pagar o aluguel? Tanta conta atrasada, devo até o armazém. E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel? A água já foi cortada, vão cortar a luz também. E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel? E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel? E diz que não há vaga, e diz que não há vaga. E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel? Sei que vou ser despejado, que situação cruel. Tanta conta atrasada, devo até o armazém. Tanta conta atrasada, devo até o armazém. A água já foi cortada, vão cortar a luz também. E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel? Sei que vou ser despejado, que situação cruel. Tanta conta atrasada, devo até o armazém. A água já foi cortada, vão cortar a luz também. Minha mulher já perdeu a paciência. Me agreda e faz ofensa, diz que o nosso amor já era. Ela já não tem mais esperança. Quer voltar com as crianças e morar com a mãe dela. Deus, sou livre e isso aconteça. Porque perco a cabeça, eu não sei viver sem ela. E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel? Sei que vou ser despejado, que situação cruel. Tanta conta atrasada, devo até o armazém. A água já foi cortada, vão cortar a luz também. E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel? Sei que vou ser despejado. Essa é a realidade do dia a dia do pobre trabalhador. E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel? E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel? E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel? E o que é que vou fazer pra pagar o aluguel?